Olá, senhoras e senhores! Bezrat Hashem é o segundo shiur, dando a sequência de Benadam Lechaveró, que nós começamos a aula passada, essa série de shiurim de aulas importantíssimas, que nós falamos na aula passada, vamos dar sequência a Bezrat Hashem. Nós falamos na aula passada sobre a importância de ter uma vida com qualidade, e nós perguntamos o que é ter uma vida com qualidade, e nós chegamos à conclusão e falamos bastante que é shalom. Shalom, primeiro a pessoa com ela mesma, com o próximo e com Hashem. Kalkadosh! Hoje nós vamos falar dois pontos importantíssimos, Bezrat Hashem, que está tudo ligado também com o dia que vai se aproximar, que é Tisha B'Av, no próximo domingo. Morai Virabutai, se não soubéssemos a força que a pessoa tem de construir mundos, olhou além no contrário, destruir mundos. Falamos isso também, shiurim passado, que a pessoa tem que saber a força que ela tem, e valorizar o próximo, considerar o próximo, dar valor, e saber se eu vou ofender ele, ou vou envergonhar ele, eu estou destruindo, não sou uma pessoa, estou destruindo o mundo, uma pessoa que ela é gigante, uma pessoa que foi criada por Hashem, que tem tzelem eloquim, que tem imagem, tem força de Hashem nessa pessoa, e eu vou lá, eu falo mal com ela, eu falo dela, eu estou destruindo, não só a pessoa, e sim o mundo. Então a pessoa tem que saber que ela consegue ou construir ou destruir mundos. A força dela, na sua fala, nos seus atos, na sua influência, mexe tudo. E outra coisa, nós temos uma regra, que Ramin fala, um é fiador do outro, um é responsável pelo outro. Isso, não só no lado positivo, mas também no lado negativo. Ou seja, meu comportamento possa trazer berachá ao mundo, possa trazer bênção, chefa, abundância, tudo de bom, shalom no mundo, mas por outro lado, se eu não tenho um bom comportamento, Lualeno tudo ao contrário, eu não consigo trazer berachá, entope, entope tudo. Lualeno tem desgraças, tem fome, tem epidemias. E muitas vezes, quem é o culpado é a própria pessoa, porque ela deixou chegar nessa situação. Tem uma derachá, que nós vamos tentar pegar alguns pontos do Ravaharon Toysi, que ele traz. A força de nós sabermos como a pessoa é responsável, não só por ela, mas por um grupo, por Am Israel e pelo mundo. Ele diz que na época do Hafez Haim, lá em Radim, chegou uma situação muito difícil no Bet-Holim, no hospital, e que estava uma situação muito, muito triste. Não tinha leitos adequados, remédios, tudo que era na época que precisaria ter em um bom hospital, alapanim, estava muito ruim. Então os diretores do hospital judaico, pareceria assim pela história, lá em Radim, pedir ao Hafez Haim, agitar um diner, que, be'ezrat Hashem, chamaremos os ashirim da cidade, e se o Hafez Haim está exposto a participar. Então, lógico, ele falou, be'simcha, é meu dever participar desse diner, tentar trazer mais berachá para esse hospital, mais dinheiro para esse hospital. Bom, diz a história, que eles conseguiram juntar 14 ashirim, 14 ricos. Hafez Haim falou da importância do hospital, falou que é uma grande mitzvah, um grande reset, tudo que nós, mais ou menos, conhecemos. Quando terminou a sua introdução, começou a cada um dizer, você, Reuven, o que você doa? Na lata. O que você doa? Falou, eu vou doar um leite, uma cama, lógico, com toda a estrutura que é preciso. muito bom, que era um valor bem adequado, bem, uma marcha, um valor alto. Chegou o outro, o segundo, eu vou dar três. E foi indo, cada um cinco, dez. O outro lá, o mais rico, deu uns, dez, 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 seis camas, que era um valor gigantesco na época. Muito, muito dinheiro. Com toda a estrutura. O Bauch HaShem estavam contentes, conseguiram arrecadar o que é preciso. E começaram a falar de outros temas importantes na, como deve, daqui para frente, o hospital, saber se manter, tudo o que nós sabemos. De repente, bate na porta um Bahur e pedindo que quero falar com o Hafez Haim. Esse jovem, rapaz, está batendo na porta e vem um desses ricos ou um dos secretários que se encontravam. Ele levantou, foi abrir a porta, viu um jovem, falou, agora não dá, isso aqui é um dinner, foi, mamãe, sabem que não é qualquer um, não pode entrar qualquer um aqui. Então, outra hora, pega o Hafez Haim, agora não dá, ele está super ocupado num dinner. Eu preciso? Não, agora não, agora sim, começou a empurrar a porta, sim, não. Aí o jovem falou, aí todo mundo que estava dentro lá, ouviu que tinha esse barulho de porta, entra e sai. Aí o Hafez Haim falou, o que aconteceu? Aí um dos assistirem falou, olha, tem um jovem que quer entrar e agora não dá, quer falar com o Hafez Haim, isso aí, fala com o Hafez Haim, fala com ele amanhã ou mais tarde. Aí o Hafez Haim falou, não, mas pergunta, pode ser uma coisa urgente. aí foi perguntar para o jovem, o Hafez Haim falou, picou a chnefez, perigo de vida, alguma coisa importantíssima. Hafez Haim falou, bom, se é assim, deixa o rapaz entrar. Rapaz entrou, conversou com o Hafez Haim, Hafez Haim atendeu, fez uma pergunta, pensou, pensou, respondeu, fez uma segunda pergunta, respondeu, Hafez Haim da sua forma como tem que responder. Na hora que o jovem ia se levantar para ir embora, Hafez Haim levantou do seu lugar, acompanhou o jovem, deu o maior cavote para ele, deu o maior respeito para esse jovem, uma coisa fora do normal. Se levantou, foi até ele, acompanhou tal. um dos ricos se sentiram incomodados. Como é que pode ser que de repente nós estamos aqui doando oh, fortunas e não recebemos esse cavote, o Hafez Haim, lógico, não recebemos cavote, mas igual desse jovem não foi. E o que doou 16, 14 leitos ficou bravo. E com sem vergonha se perguntou para o Hafez Haim, Rabenu, eu tenho uma pergunta, você pode perguntar, falou, quantas camas esse jovem doou? Teve coragem para perguntar isso para o Hafez Haim, quantos leitos ele doou? Hafez Haim falou, 50. Aí todo mundo se questionou, como é que 50? O senhor viu como ele estava vestido? Como pode ser? Roupa rasgada, calça rasgada, palito rasgado, mas esse não tinha o que comer? De repente ele doou 50 leitos? Aí o Hafez Haim respondeu para eles que isso é o principal, Rabotai, não é história, sim, é o legado, o musar, o espírito, o que nós temos que levar dessa história. Essas são as palavras do Hafez Haim. Vou explicar para vocês o que que eu respondi para vocês, 50 leitos. A Kadosh Baruchu Baraita Adambari Boreolam criou a pessoa saudável. Lama em que não ia rolar, então porque ele está doente, a pessoa ou ele precisa passar por essa doença por contas particulares dessa pessoa, merecedor dessa doença, por algum motivo, ou seja, um motivo particular, caparavonot, pagar os pecados, não falta, o teste, saber passar do teste, muitas coisas que nós sabemos, ou o problema dele ficar doente foi particular, ou, é isso importante, medim arevut, ou por causa de alguém que causou ele ficar doente. Ou seja, se alguém se comportou de uma forma inadequada, errada, perante os olhos de Hashem, infelizmente, ela trouxe o contrário de Berahá que paira pelo ambiente, ou seja, uma epidemia negativa, uma epidemia, doença que causou o fulano ficar doente pelo comportamento do ciclano. diz o Hafez Haim, tem pessoas que se comportam não corretamente, por isso, causam que outros fiquem doentes pelo pecado dessas pessoas. ou seja, existe você ter bons comportamentos e aí você salva o teu arredor, teu ambiente e o mundo, existe lá além do contrário. então o Hafez Haim diz, eu conheço esse jovem da forma que ele estuda, da forma que ele faz shalom, da forma que ele gosta das pessoas, que ele faz receita com as pessoas, eu tenho certeza que ele não, ou seja, vocês entenderam que ele dá 50 camas, não é um aspecto físico que ele dá 50 leitos, ele evita 50 pessoas por dia de ficarem doentes, ou seja, melhor do que todos vocês. Essa é a intenção do Hafez Haim dizer, que ele doa 50 leitos, ou seja, não deixa a pessoa ficar doente para doar o leito, pelo contrário, ele nem deixa a pessoa ficar doente. E se uma pessoa ela soubesse quando ela faz shalom, quando ela faz paz nesse mundo, ela fecha a boca, ela engole sapo, que a princípio a gente entende que é engolir sapo e ficar calado, mas como fala aqui, quer rir por último, rir melhor, qual é a intenção? Saiba que a mim falam, aquele que fica quieto, esse é o grande, e esse aproxima a Geulá, e o mundo é sustentado por essa pessoa, quando vai chegar o Mashiach e diz o Hafez Haim, vai dizer para ele, ou no mundo vindouro, vai dizer, você salvou tal país, você salvou tal pessoas, você salvou o outro e o dia que se encontrava ou aquele país, eu só vi, não conhecia essa pessoa, não conhecia essa família, não conhecia, não fiz nada, sim, porque se, numa hora de discussão, de machloquet, de briga, você soube se segurar. e por esse mérito, Boreolam, pelo teu mérito, você salvou esse país, caiu chuva, teve berajá, teve plantação boa, não teve epidemias, não teve seca, tudo é pelo teu mérito. hoje a gente não sabe, mas Latid Lavon, num futuro vindouro, vai saber, se não é pelo Mashiach, vai nos dizer, e sim, Akadosh Baruchu, depois de 120 anos, ou seja, isso a pessoa tem que levar em consideração, não que eu vou ficar quieto, que não vou brigar, você é o bobo da história, ao contrário, você vai ser o grande, e você vai estar salvando, além de você, você vai estar salvando, todo mundo, o mundo inteiro. Isso é muito importante, Rabotai, pensar da forma, que a pessoa, a forma e a força, que a pessoa tem, em relação a todo mundo. Kalkadosh, lógico, que para saber se segurar, precisa de humildade, certeza, às vezes, a pessoa acha que, esse que ficou calado, esse que ficou quieto, é porque não tem o que falar, ele está aceitando a culpa, não. David Améler diz, Dom Blachem Beit Cholelo, fica, e tem esperança em Akadosh Baruchu, que vai vir a Yeshua, vai vir a salvação. Muitas vezes, a tendência de nós olharmos, aquele que se dá bem, ele não vai no caminho de Hashem, se dá bem, ele fala o que fala, briga o que briga, engana o que engana, engana as pessoas, se dá bem, é momentâneo. Mais cedo, mais tarde, isso, o negócio vira. Kalkadosh, é importante, não querer ofender o próximo, e zelar, pelo cavô do próximo, e até onde? Tinha um grande Rav, chamado Rav Yehresky Labransky, grande, grande sábio. Tinha muitas histórias, escolhi uma, ele é um grande ator, de livros, importantíssimos, na Toráquia do Chá, mais de 25, 30 livros, 30 obras que ele fez, ele foi um grande, de Rosh Hashivah, na Rússia, ele teve muitas perseguições, dos comunistas, mas um grande sábio, ele faleceu em 1976, e ele pediu, para que na Levaya dele, levassem os livros, são 25 volumes de livros, uma que ele fez, conhecidíssimo esse Rav, ele se encontrava, num Betacneset, onde nesse Betacneset, começou o Balcoré, o Kilea Torá, começou a ler, pareceria ser, que ele não preparou, de uma forma certa, tem que preparar, o Balcoré tem que ler, tem que preparar, muitas vezes, saber ler da forma certa, mas o Balcoré começou a errar, primeiro passou, que errou, errou a palavra, e aí vai, um erro atrás do outro, imaginem, o Betacneset, e não sei se, começou a errar, palavras fáceis, e começou a errar, total, e cada erro, já no, décimo, oitavo erro, já, já virou o que, o Betacneset, começou todo mundo, a sorrir, e o aluno do Rav, percebeu que o Rav, na dele, sério, conseguiu, se controlar, e não tinha como não rir, era uma coisa muito, entre parênteses, numa chupá, já viram até, e aconteceu isso, conto em nome, o Rav, chama o Zaman, o Erevach, que na chupá, um Rav, em vez de falar, asher ia atzar, et a adam, bê, tsalmo, ele falou, asher ia atzar, et a adam, chukma, o bará, bom, necávim, necávim, chalolim, você está um hindu, mas ela é uma chupá, e o Rav, o Zaman ficou, sério, no rio, voltando para essa história, esse Ram também no rio, imagina o que ia ser, todo mundo explodindo, o Rav ficou na dele, aí o aluno, depois da tefilada, falou, o Ram não está entendendo, esse erro está bom, esse erro está bom, mas aquele lá, explodiu de rio, não tinha como ficar, como você conseguiu se segurar, aí o Rav falou para ele o seguinte, você sabe que está escrito, amalbim, penechaberobarabim, enloheleklanamabá, aquele que envergonha o próximo, em público, tira o mundo vindouro dele, então ele começou a pensar o seguinte, começou a pensar, Yehezkel, Yehezkel, você fez 25 volumes e livros, que se usam nas Yeshivot, Colelim e tal, muito bom, é uma obra fantástica, você foi Rav em Londres, você foi o Yeshivot de tantos lugares, você sabe o que pode acontecer, com essa risada, que você vai fazer com esse Balcoré, vai tudo pelo ralo, ou seja, por uma risada, você vai perder tudo isso, vale a pena? Então ele diz, eu poderia ter tanta Torah, o que não fiz na minha vida, na Rússia, com Bachorim na Yeshivot, nas obras que nós escrevemos, tantos shiurim, tantos musar, se eu não ia zelar por esse cavote, desse ser humano, eu ia perder tudo isso. Morai Verabotai, nós estamos vendo quanto vale um cavote, de uma sorrisa, de uma gozação, ia perder uma vida inteira, de misurud nefesh, de dar corpo e alma para a Torah, por rir, por rir no erro, bobo, que dá vontade de rir, que vamos dizer que, se justifica rir, Verab diz, não se justifica. já a idade avançada, ele viveu mais de 90 anos, ele diz, eu iria perder, tudo, tudo isso aí. Vocês vão dizer, então, o cavote do ser humano, vale, tudo isso, toda essa Torah, desse irav? Eu vou contar agora, uma história, tinha um grande irav, o Rav Mitivin, só para vocês terem noção, quem era esse irav, o Razonish, viu ele uma vez, se impressionou, Razonish, grande sábio, da época, de 1900, ele faleceu em 1953, Razonish, porque eu sei isso aí, porque eu gosto de saber as datas, de nascimento, é uma coisa que eu gosto, então Razonish, em 1953 faleceu, eu gosto de saber, particularmente, em que época, cada Rav, quem ele chegou a ver, quem ele não viu, acho que é importante, então Razonish faleceu em 1953, esse Rav, não tinha, acho que o Razonish, era maior que ele, em idade e tal, mas quando ele viu o Rav Mitivin, se impressionou, muito, viu que era um homem especial, e aí pediu, a obra desse Rav, provavelmente ele escreveu, uma grande obra, então gosto do seu livro, por favor, e ele acabou dando o livro dele, para o Razonish, o Razonish é um secretário, e chegou a dizer para o Rav Mitivin o seguinte, você sabe, ele gosta muito de você, mas eu vou dizer uma coisa, Razonish, Razonish, ele tem Shukhan Aruch, tem Gemarot, em cima da mesa dele, o ano inteiro, quando chega a Pesach, como ele sabe, que ele usa os livros dele, constantemente, na hora que ele come, por causa de Hametz, então chega em Pesach, ele não usa o mesmo Shukhan Aruch, ou a mesma Gemara, ele troca, porque ele sabe, que provavelmente esse deve ter Hametz, mas o teu livro, ele usa em Pesach, aí o Rav mandou dizer, para a certeza, por que ele usa em Pesach, porque ele não usa o ano inteiro, só usa em Pesach, aí o Razonish falou, Razonish Shalom, teu livro eu gosto tanto, que uso o ano inteiro, assim falou o Razonish para esse Rav, era qualquer um, então é esse Rav? Não, não é? Ele dá um shiur, muito shiurim, mas ele tinha um shiur, que ele gostava, toda noite na casa dele, para senhores que trabalham, trabalhavam, cada um trabalhava no seu trabalho, então ele vinha à noite, na casa dele, e dava um shiur, tinha um desses balebatim, que ele trabalhava numa peixaria, e ele achou, que se ele vai, voltar da sua casa, quando fechar a peixaria, e tomar banho, trocar de roupa, e ir para a casa do Rav, ia chegar atrasado, ia perder o shiur, então ele decidiu, que a melhor coisa é direto, fechar a peixaria, e ir na casa do Rav. Diz a história, que o livro, que o Rami Tivini, era muito sensível, então, esse sujeito, pare um minuto, minuto, ponto, uma vez, eu particularmente, fui fazer, um hercher, na fábrica, de aromas grandes, para Nestlé, um aroma de uva, no aroma, tinha tudo menos uva, para Eres e Israel, era muito, muito, e eu tinha que passar o dia inteiro, na fábrica de aromas, eu peguei, minha roupa especial, que eu tinha, eu ando, vocês sabem, que eu tenho termo especial, para ir nas fábricas, aí eu me troquei, para entrar nessas fábricas de aromas, você pode se trocar, eu me troquei, vesti o homem tal, para botar, acho que, eu nunca mais voltei, o cheiro que tem, penetrou na minha pele, penetrou na minha pele, era, eu joguei, tudo no lixo, a quipá, o sapato, não tinha como jogar minha pele no lixo, o cheiro que tinha, de aroma, era insuportável, meu cabelo, eu cheirava, era insuportável, acho que demorou, quase mais de uma semana, minha esposa falava assim comigo, certo, então, não tinha o que fazer, e mesmo, minha roupa, também joguei fora, eu te amo fora, porque invadiu o armário, onde eu pendurei, era, era um cheiro insuportável, mas penetrou, bom, então, voltando para a nossa história, o cara, trabalhava, na peixaria, então, imaginem, sentou lá no meio da mesa, o Rav dando o shiur, bom, nesse shiur, não tinha o que fazer, no dia seguinte, outra vez, e aí, o Rav percebeu, que, alguém, chegado a ele, ia dizer para o senhor, olha, vai, se toca, vai tomar banho, troca de roupa, impossível, o Rav que tem, não dá para dar shiur, não dá para ter shiur, o Rav percebeu, que ele ia chegar a dizer isso, pegou ele, falou assim, caso você, vai dizer, alguma coisa, para esse balabait, pelo cheiro, né, você não entra mais, na minha casa aqui, eu quero que, se você fique, bexê, não fale nada, tá bom, deu um shiur, no dia seguinte, outro shiur, outro shiur, outro shiur, de repente, vem um aviso, qual foi o aviso? Shiur foi cancelado, não tem mais shiur, acabou shiur, como shiur, tem alguma coisa maior que shiur Torah? Existe alguma coisa, tamu Torah, keneget kulam, o Rav diz, não tem mais shiur, acabou, aí esse, esse aluno, que ia falar, Rav, best-seller, eu não falei nada, e lógico, que eu não ia falar, de uma forma, na frente, ia pegar ali de lado, você quer tomar banho, tal, mas, não, tá aqui um sabãozinho, tal, mas não falou nada, Rav, por que você não leu o shiur, por essa pessoa? Falou, eu vou te falar, aí ele chegou bem, muitas vezes, tem uma linguagem, como se chegar para o Rav, o Rav falou, é Torah, eu preciso aprender, você pode me explicar, então, por que você agiu dessa forma? não tem nada mais importante, que Torah, aí o Rav falou, você está dizendo, por que eu suspendi, por que você acha? Ah, foi por esse homem? Sim, mas é Torah, nós vamos perder o shiur, Morai ve Rabotai, o Rav diz a ele, você conhece Rabiudah Nassi? Sim, conheço, quem foi ele? Rabi no Akadosh, compilou as Mishnayot, era um grande Tamit Chacham, era muito Tamit Chacham, era um grande Tamit Chacham, compilou as Mishnayot, nasci de Amisrael, só para vocês saberem, quem foi na Levaiá dele, na época, no final do segundo Betamigdash, saiu uma luz, uma voz divina, dizendo, o seguinte, todo aquele que foi na Levaiá, desse grande sábio, ele tem, o Lamabá, ele está garantido para, o paraíso, e não só isso, a Levaiá dele, o enterro dele, foi na véspera do Shabbat, o sol parou, até, o último que foi na Levaiá, conseguiu fazer a preparação, para o Shabbat, para não invadir o Shabbat, ou seja, foi a véspera do Shabbat, a Levaiá, até o último voltar para a sua casa, e preparar, o Shabbat, quando terminou a preparação, aí o sol, desceu, era qualquer um, Rabiudah, nasci, não, mais um passo, ele voltava todo o Shabbat, ele fazia Kiddush, para a sua família, ele voltava como pessoa, perguntam, como pode ser, que ele conseguia, com a mitzvah de Kiddush, fazer os outros, se isentarem da mitzvah, se a princípio, não está mais, mas ele voltava, como pessoa, isso o Angmará traz, ele voltava, fazia Kiddush, para a sua família, ele voltava toda sexta noite, normal, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, normal, Rabiudah nasci, no final do segundo, Betamigdash, ele voltava, era qualquer um, não era qualquer um, Calcados, diz o Angmará, Angmará traz, a seguinte história, ele também, pareceria ser, que era muito sensível, e ele percebeu, que, acho que em Marang Sanedrin, um aluno, comeu alho, e quando abria a boca, esse aluno, o alho respirava, dava um cheiro, na aula, e o Rabiudah, diz o seguinte, por favor, quem comeu alho, Mishachal Shum, Shetzel, porque não dá mais, chegou Rabi Jiah, grande sábio também, levantou e saiu, quando levantou o Rabi Jiah, levantou e saiu, os que estavam lá, também levantaram, e saíram, que aconteceu com o Shihur, acabou o Shihur, chegou o filho Rabi Shimon, o filho Rabiudah, falou para o Rabi Jiah, Atahu, você que por você, se anulou o Shihur do meu pai, ontem, falou o Rabi Jiah, Hasve Shalom, eu vou anular o Shihur do teu pai, não, Hasve Shalom, a Gemara aprende lá, que na verdade, Rabi Jiah não comeu alho, mas para não envergonhar, outro que comeu, então ele próprio, se fez passar, se levantou e saiu, só que a pergunta é, o Rabi Jiah, respondendo para aquele aluno, por que você interrompeu, o Shihur, qual foi a lógica, de Rabi Jiah, interromper o Shihur, e Rabi Jiah, contando para esse aluno, por que eu parei o Shihur, Murai Verabotai, outra vez, vocês não sabem, o mérito que vocês têm, de me fazer preparar essa aula, tem um comentarista, chamado Maharsha, no Talmud, é importantíssimo, esse comentarista, e ele diz o seguinte, qual foi a conta, o que que pensou Rabi Jiah, em sair e anular o Shihur, perguntam, nossos sábios, quando não tem mais Shihur, o que acontece, o Bitúl Torá, se anula o Shihur, não tem um pecado maior, que deixar o Shihur, que nem não tem uma Mitzvah maior, o Shihur da Torá, então como você causou o Bitúl Torá, não tem mais Shihur, vem o Maharsha, diz o seguinte, certeza que anular, o estudo da Torá, é um grande pecado, aval, en avon yoter gadol, milebaiesh ishma Israel, não tem um pecado maior, do que envergonhar, outro homem de Israel, mutav, eu li, está escrito isso lá, mutav, shetitbatel Torá, é melhor anular, o estudo do Torá, de al-yevosh Yehudi, do que envergonhar um Yehudi, e Eurá mostrou o Maharsha, para esse senhor, ou seja, vocês estão vendo, se hoje alguém perguntasse, para vocês, qual a Mitzvah maior, vocês vão falar, tamu Torá, que é o pecado maior, anular, o bitul Torá, o que nós temos que responder, e o que é o pior, envergonha o outro, quanto vale isso, impressionante, por que, porque, o Benadam, ele é o mundo, que é isso da Torá, a Torá sozinha, Torá sozinha, mas precisa, nós temos, quanto vale o ser humano, vale muito, falamos tanto, Morai ve Rabotai, de construir Betamigdash, agora, tem uma história, do Rav Levishten, Rezge Levishten, alava shalom, com o Rav Shevadron, tanto vai, quem não quer o Betamigdash, construído, quem não quer o Geulah, Mashiach, todos nós queremos, mas vem o Rav Levishten, nos ensina uma coisa, também muito importante, parecido, que nós falamos, uma vez, o Rav Shevadron, foi perguntar a ele, isso nos anos 60, vai, foi perguntar a ele, o seguinte, Rav, eu, fui chamado, para dar um shiur, naquele lugar, naquela yeshiva, posso aceitar, aí o Rav Levishten, com a pergunta, lógico que sim, se o Rav Shevadron, falou não, mas eu vou explicar, porque que eu estou perguntando, sabe porque que eu estou perguntando, Rav? Porque não é uma aula fixa, que vou dar sempre, é Mimalet, mas como é, ocupar, como chama, por enquanto, ou seja, o Rav que dá esse shiur fixo, ele viajou, alguma coisa aconteceu, então, pediram para mim, dar essa aula, no lugar dele, por um tempo, provisório, eu posso ir lá? E qual era a pergunta? Vai, dá, e vai embora, o Rav Shevadron, era um grande darshan, era um grande orador, dava para ouvir ele, quatro, cinco horas, ninguém ia cansar, não como eu, que passa cinco minutos, quatro, cinco horas, já, era, e ele tinha medo, que se ele ia pegar o lugar, daquele Rav, quando aquele Rav ia, faltar pouco para ele voltar, o que que as pessoas vão falar, os Bajurim, ou a diretoria vai falar, sabe o que? Fica com o Rav Shevadron, aquele lá, deixar, porque, nem se compara as aulas, e aí vai passar vergonha, aquele que, então, o Rav Eres, que o Levis tem, falou, para não aceitar, para não aceitar, e agora, vocês vão ouvir, uma coisa impressionante, falou assim, o Rav Eres que Levis tem, guardem isso, na mente de vocês, eu gosto de ler, porque as palavras, são santas, vale a pena, mekublami ishmipish, foi recebido, do meu pai, dos meus antepassados, adelial anavi, até, o profeta Eliau, shemutav, shibeta migdash, loibané, é preferível, e o betamigdash, não se construir, que shemedubar, chazve chalila, ligroma, ledekach, elbon, obusha leish, yehudi, se através, por meio, de fazer um yehudi, passar vergonha, um sofrimento, eu vou ter que, construir o betamigdash, então é melhor, não construir o betamigdash, para que um yehudi, não passe vergonha, isso de Eliau anavi, quem vai vir, trazer a geulah, Eliau anavi, diz, é melhor não chegar, se vai, através disso, vai ter, algum sofrimento, uma vergonha, de um yehudi, toda a geulah, toda a missão, está sofrendo até hoje, queremos o mashiach, queremos o betamigdash, chega de sofrimento, mas nunca, pode ser através, de outro yehudi, passar vergonha, de onde nós aprendemos isso, falem vocês, moxer abenu, quando acabou, barujo chegou para moxer, falando, você desce para o Egito, tira o povo, moxer abenu aceitou de primeira, por que não aceitou, tinha arom, quanto tempo demorou, para a shem, convencer moxer, sete dias, não tinha como, a misé estava sofrendo no Egito, quantos anos estava lá, 210, que nem escravos, estavam sofrendo, ou era não, 300 crianças por dia morriam, no banho de paro, em Marchemon, não precisa alguém descer, e tirar logo, o que falou moxer, através de mim, não, fazer passar vergonha, não, mas vai brecar, precisa, não importa, não tem, a shem, você quer tirar o povo, de Amistel, quer trazer o Mashiach, nunca pode ser, através de uma coisa errada, e coisa errada, é fazer o teu Yudi, passar vergonha, ou, não só vergonha, fazer ele sofrer, não existe, Rabutai, como a gente fala, o meio, o fim, justifica a forma, que a pessoa, tem que chegar lá, tem que ser da forma certa, quando você quer, um resultado certo, positivo, o meio, também tem que ser, certo e positivo, não pode ser torto, de uma forma errada, para chegar em uma coisa boa, isso não existe, nunca existe, uma coisa dessa, em Midot, ter características negativas, para chegar em um resultado certo, isso não existe, isso é proibido, até mesmo a Geulá, até mesmo o Beta Mikdash, segunda parte, Morae Verabutai, não menos importante, acho que falamos isso, sobre isso uma vez, com isso, eu vou, já concluindo a aula, Morae Verabutai, até agora, vimos, que você possa destruir, um Yudi, envergonhando ele, ofendendo ele, brigando com ele, não só o Yudi, você acaba destruindo, toda uma família, toda uma Geulá, todo um país, todo o planeta, quando tem Mahloket, falamos que isso é fogo, isso é, mas é importante saber, e construir, é olhando as coisas boas, do próximo, é incentivando, elogiando de verdade, as coisas de verdade, que tem que ser elogiadas, dando incentivo ao próximo, isso é muito importante, e nós já falamos, que o Zohar traz, o Zohar traz, na Perashatazria, no terceiro dia, Yom Shirishino, o Hockley, traz, da mesma forma, que a pessoa é castigada, quando ela tira, uma palavra ruim, ela é castigada, quando ela deve, falar uma coisa boa, e ela não fala, exatamente igual, e quem traz isso aqui, é o Zohar, não é qualquer, Rabi Shemam Bar Yochai, ele explica, são duas coisas boas, uma é incentivar, elogiar, e outra é repreender, e ele traz isso, um passuk, de David Améler, David Améler diz, David Améler diz, fiquei tão em silêncio, a tal ponto, que fechei também, os elogios, os incentivos, ao próximo, e aí vem o Zohar e diz, o que David Améler diz, ele fala assim, ou seja, a lepra, vem David Améler diz, não veio só, porque a pessoa falou, ela chora, também vem, porque uma pessoa, deixou de falar, coisas boas do próximo, isso é uma grande novidade, que eu preciso, elogiar, falar coisas boas, e sim, todo mundo precisa, isso aqui, não tem uma pessoa, nesse mundo, que não precisa, de incentivo, um elogio, de verdade, tá, não dizer, não fez mais, que a obrigação, eu não vou elogiar, porque se não, ele levanta o nariz, é, não vou, não, saiba elogiar da forma certa, apontando no ponto, de verdade, bem, bom, mas se não, é castigado, com lepra, eu vou terminar com uma história, que eu pensei ela muito de contar, sim ou não, mas, tudo me na chamai, eu li essa história algumas vezes, e sempre que eu li, chorei, espero não chorar, porque estou em frente, mas, é muito importante, é muito, muito importante, essa história, quem conta, é um jornal chamado, Yatene Man, é um jornal, Haredi, que ele começa, com o Mussar, que nós estamos dizendo aqui, que a tendência da pessoa, não tem que olhar, a sua parte, não é para olhar a parte negativa, começa a olhar a parte positiva, do próximo, não existe uma pessoa, que não tem uma coisa boa, ao contrário, saiba olhar a coisa boa, procura, procura a coisa boa, do próximo, ah, isso faz o que, isso ajuda, ajuda em tudo, é lógico que ajuda, mas, por essa história, que eu vou contar agora, para vocês, ajuda o ambiente, ajuda a construir, o mundo, principalmente espiritual, da pessoa, quando uma pessoa, elogia, uma pessoa, vê as coisas positivas, dá alegria ao próximo, dá ânimo ao próximo, a história, não tem os nomes aqui, também não foi colocado, de um jovem, que Baruch Hashem, era uma muito boa pessoa, que ele, conseguiu ter, muito sucesso, nos seus estudos, de Yeshiva Ketanah, que seria um colegial, e aí, Baruch Hashem, ele conseguiu entrar, numa boa Yeshiva, superior, com uma idade, de 18 anos, por aí, para cima, os pais, levaram ele na Yeshiva, Baruch Hashem, contente, garoto Mutzlah, um garoto, sensacional, só que, o aleno, de um dia para o outro, mal passaram esses dias, na Yeshiva, conseguiu, o garoto sentiu, uma dor muito forte, na área do pescoço, uma dor na garganta, muito forte, bom, começaram a dar, os remédios que se dão, só que, era uma dor, diferenciada, muito diferenciada, então os pais, já começaram a, por ênfase, nos exames, nos médicos, e tal, lo aleno, velo alechim, longe daqui, dessa casa, e todos nós, infelizmente, descobriram, aquela doença, então, aquela doença, Rabotai, não foi nada fácil, mas, o mais forte, de toda essa história, era o próprio jovem, que lhe dava, força e ânimo, aos pais, que os pais, é como se fosse, que o mundo, desabou, começaram a fazer o tratamento, a Shemishmor, só que, cada vez precisava, o tratamento ser mais forte, mais forte, mais forte, porque tinha que combater, no caso, não tinha, muito mais esperança, e os médicos, pegaram os pais, dizeram que, o que está na mão deles, fizeram, o máximo possível, e eles entendem que, bom, os pais, no começo, imaginem, lo aleno, que ninguém imagine, quer, e, foram, até o jovem, no quarto, o jovem, era muito esperto, e, no caso, ele, percebeu, que, infelizmente, tinha uma notícia, não positiva, e ele, pelo contrário, acatou, isso aqui, e surim, me ahava, com amor, a Kadosh Baruch Hu, dizendo, que ele, precisa, aproveitar, todo o momento, possível, nesse mundo, para ele, passar para outro mundo, vindouro, uma, desses dias, finais, ele, se aproximou, ao pai, que ficou a sós, com ele no quarto, e, falou assim, para o pai, ahava, eu, entendo, que os dias, estão se aproximando, e, eu entendo, que o aleno, vai ter uma levaiá, muito grande, e, eu, preciso, te pedir, um favor, aí, o pai, coitado, falou, tá bom, falo, mata, roce, aí, falou o seguinte, provavelmente, a levaiá vai ser gigante, e eu peço ao senhor, que ninguém, me faça o espeto, ninguém faça, o discurso, de espeto, só, uma pessoa, por favor, que lhe fale, esse espeto, que é o Rav, do Shiur Bet, da Ishiva Ketanah, que é o Rav, o Moré, que me ensinou, na, vamos dizer assim, no colegial, no primeiro colegial, no Shiur Bet, faz alguns anos atrás, por quê? Porque eu sou obrigado a ele, que por ele, eu cresci muito espiritualmente, mas só ele eu deixo, o resto, por favor, que não faça espeto, o pai, com o nó na garganta, chorando, tal, não tinha o que fazer, bom, ele, pegou esse desejo do filho, e, ó, guardou com ele, Lohaleno, os dias foram se aproximando, e aí, o rapaz, viu que estava todo mundo triste, e ele falou, por que vocês estão tristes? Não se preocupem, quem vai estar melhor, do que vocês lá, você, vocês vão ficar aqui, eu vou estar melhor, e que Boruelão, vai trazer a cura para vocês, mas chegou para o pai, e falou, por favor, não esquece, do meu pedido, o pai falou, Beceder, Lohaleno, aconteceu, chegou a hora da Levaiá, chegou a hora da Levaiá, e, de se ocupar, de toda a Levaiá, o pai falou, bom, eu preciso achar esse, esse moré, esse melamed, aí acharam, ligaram para esse moré, falaram, olha, aconteceu isso, 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 com esse rapaz, se lembra, tal, quando o moré ouviu isso, coitado, chorou, chorou, lembrou, era um rapaz, Mutzlach, ele tinha sucesso, coitado, se foi, tal, só que não parou por aí, com a notícia, falaram para ele, olha, e ele pediu, que só o senhor, dê o discurso, o espeto, o moré, não entendeu nada, o moré, falou, eu conheci o rapaz, mas, está cheio de guidolim, grandes na Levaiá, e ele quer que eu fale, bom, não entendeu nada, ele foi até a casa, do, do pai, quando ele se aproximou, na hora da Levaiá, e falou para o pai, Besseta, por que ele pediu a mim, aí o pai falou, olha, eu também não entendo, mas, ele me deu aqui, quando eu estava conversando com ele, ele mandou abrir a carteira dele, e mandou tirar um papel dobradinho, dez vezes, que estava guardado na carteira dele, e ele mandou te entregar, o moré, não entendendo, nada, pegou o papel, abriu, na hora quando viu, ele lembrou e falou, ah, agora, no meio dele, o aleno do choro, de tudo, ele entendeu, ele falou, ah, agora entendi, o que está escrito nesse papel, o moré contando, o moré contou o seguinte, eu era moré daquela que está, eu era professor dessa aula, dessa classe, eu recebi uma classe, balagã é pouco, bagunça dessa classe é pouco, não só pouco, tinha rixa entre eles, e um detectava o erro do outro, ninguém podia crescer naquele lugar, era um ambiente terrível naquela que está, naquela classe, e eu como moré, tinha a obrigação de pôr ordem naquela classe, o que que eu faço, o que que eu faço? pensei, 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 depois de tanta bagunça naquela classe, que não tinha uma paz, harmonia naquela classe, um disputava com o outro, me veio uma ideia na cabeça, cheguei na minha casa, o que que eu fiz? eu peguei um monte de folhas, escrevi em cada folha os nomes, de todos os alunos da Quitá, repeti, eram 30, peguei 30 folhas, escrevi todos os nomes, e aí, cheguei no outro dia na Quitá, eu dei, para todas as 30 folhas, cada um recebeu uma folha, com todos os nomes dos amigos, menos o nome, de cada um, aí eu pedi para cada um, por favor, escrever, eu deixei uma linha em branca, de cada um nome, e do lado, uma linha branca, cada um escrever, por favor, qualidades, uma ou algumas, que enxerga, do próximo, qualidades, boas, positivas, que o outro, tem, se comporta, ou pode atingir, que você entende, que ele consiga atingir, ou seja, só quero qualidades positivas, e boas, e cada um escreveu, o que que acha do amigo, que tem, e que possa ter, qualidades positivas, e ele explicou, que muitas vezes, a gente, às vezes, não sabe, que qualidade boa tem, e positiva, mas o outro consegue enxergar, mais fácil, então, por favor, cada um escreva, de cada um da Quitá, da classe, as lados positivos, as qualidades positivas, depois, que cura fez, pegou todas as folhas, foi para casa, pegou, Reuven, sabe, ele anotou, deu uma folha, Reuven, o que todo mundo escreveu, de você, todas as suas qualidades, Shimon, todo mundo escreveu isso de você, cada um ganhou, a sua folha, no dia seguinte, qual foi o resultado, o Ravisky se impressionou, de um dia para o outro, a Quitá, mudou, por quê? Porque ele diz, está na, o ambiente, Mishur, Katsela Katsé, diz aqui, o professor, por quê? Porque cada um viu, que ele tem qualidades, que ele possa melhorar, que ele possa ser bom, o ambiente mudou, totalmente, da classe, ou seja, cada um viu, que ele possa, despertar nele próprio, um trabalho espiritual, em crescer, olha o que acham de você, que você é grande, que você é um tzaddik, que você tem esse potencial, então eu não posso agora, me queimar, com o que está escrito na folha, então cada um, automaticamente o quê? Melhorou, e se ele achava que não tinha isso, começou a ter, esse bom comportamento, e aí deu o pontapé inicial, para cada um trabalhar, e desenvolver, seu crescimento espiritual, e esse era o papelzinho, que esse jovem, a Lava Shalom, guardava com ele, na carteira, e ele disse, que se não fosse, por esse morrer, ele não ia chegar, onde eu cheguei, porque esse foi, o pontapé, ele que me fez, esquecer espiritualmente, e diz aqui, o morrer contando, a história diz, que quando ele foi, na Shiva visitar, ele encontrou, outros amigos, desse jovem, e todos esses, guardavam o papelzinho, na carteira, o principal, não é construir, o principal, é construir pessoas, e automáticamente, dessa forma, o Betamikdash, também se construir, e assim chega a Geula Shelema. Be'azrat Hashem, Be'karov. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.